Muito bem, estamos de volta aqui no nosso canal, aqui no canal que fala de Vasco da Gama Um canal de um vascaíno raiz e agora nós vamos falar sobre jogadores Nós vamos falar em jogadores em fim de contrato, 17 atletas em fim de contrato Vasco aguarda aí a definição do acesso A gente não sabe nem se vai voltar para a Serie A, mas está lutando aí Então o Vasco está aguardando a definição do acesso para pensar em renovações Nós vamos conversar sobre os jogadores do elenco do Vasco Você vai me ajudar a definir quem você acha que deve continuar no Vasco da Gama para a Serie A Vamos que o Vasco suba para a Serie A, nós estamos torcendo para que suba Será que esse plantel que tem hoje no Vasco, será que vão dar conta numa Serie A? Então nós vamos analisar jogador por jogador O Clube Vasco SAF que é uma segurança maior sobre a competição que disputará no ano que vem Se é a B ou se é a A para definir prioridades e pensar aí na montagem do elenco para a próxima temporada E alguns nomes já estão em pauta Olha, há 13 jogos do final aí da Serie B O Vasco aguarda o encaminhamento do acesso aí para a primeira divisão Para dar andamento aí às renovações de contratos de alguns jogadores, né? 17 dos 36 atletas do elenco têm vínculos somente até o final da temporada E já há aí um entendimento de que alguns, bem poucos, né? Serão úteis em 2023 Alguns, e tem maioria, a barca tem que sair de São Januário Você vai me ajudar aí nos comentários Preciso que você comente Dizendo aí qual seria os jogadores que, para você, poderiam ficar no elenco para 2023 E quais jogadores você, se fosse o presidente do Vasco Ou a comissão técnica do Vasco Ou a 777 Partners Mandaria embora Diz aí nos comentários, eu quero a sua participação Por quê? Porque sem você participar, esse vídeo aí não vale nada Olha, como eu falei, o Vasco aguarda aí uma segurança maior sobre a competição O Vasco está em quarto lugar, está no G4 Mas tem jogado muito mal E vai pegar um Bahia lá na Fonte Nova Que é muito difícil Mas também, o Bahia não é lá essas coisas Mas o Vasco tem demonstrado um futebol horroroso Então, o Vasco está aguardando aí Essa gestão aí Ou a 777 Partners Não sei Uma segurança maior sobre essa competição Que vai disputar no ano que vem Porque eles vão saber Pô, nós subimos Então vamos montar o elenco Vamos ver se vamos aproveitar alguns jogadores Quem a gente manda embora Com quem a gente permanece Para definir prioridades Quem eu vou ficar, né? E pensar aí na montagem do elenco para o ano que vem Uma certeza, o clube e a SAF já tem É preciso renovar aí com o volante, ó André Santos De 18 anos Já era para ter renovado Então é uma novela essa renovação do André Santos O garoto tem contrato um pouco mais longo, né? Até agosto de 2023 Mas tem que renovar logo É a prata da casa É a jóia É o craque do time Mas as negociações aí Pela extensão Diz a reportagem Já acontecem há meses E nada acontece? Que competência, né? Mas as partes confiam aí Num desfecho positivo nos próximos dias Porque o desejo do garoto É permanecer em São Januário Assim como o Alex Teixeira Não veio por intermédio de 777 Party, não Não veio por intermédio de diretoria Ele veio porque ele quis Porque ele ama o Vasco Porque ele queria voltar para o Vasco da Gama Olha, dois jogadores aí com contratos perto do fim Um já tem a sua situação encaminhada O Vasco acertou a renovação de contrato do goleiro aí, ó Alexander, de 23 anos O vínculo atual termina em setembro deste ano E ele vai assinar por mais três anos um contrato aí Até 2025 Olha, o planejamento para a temporada 2023 Passa pelo objetivo de voltar a Série A do Brasileirão Tem que voltar, né? Tem que voltar Virou saf para voltar Se não voltar, isso aí é mais do que balela Apesar de ter montado aí o atual elenco Para a disputa da Série B O Vasco quer evitar o que aconteceu no início desta temporada Quando aí o grupo foi desfeito E o departamento de futebol Teve que começar o planejamento praticamente do zero E entre os nomes que se destacaram E entram aí na pauta para a próxima temporada Largam na frente aí o goleiro Thiago Rodrigues E o volante Yuri Lara Vamos ver se na Série A Eles vão dar continuidade ao desempenho que estão tendo na Série B Anderson Conceição Quinteiro E Danilo Bosa São outros três atletas Que agradam Não significa que a diretoria vai renovar Cria da casa O goleiro Raus De 23 anos É jovem E tem margem Para continuar também Em São Janu E obviamente o Alex Teixeira Também vai conversar com o clube Mas o clube deixou aí Bem claro Que o atacante está livre Para definir o seu futuro Na Série B Após aí a Série B Se o Vasco for para A Bom, vamos analisar então Os jogadores E você agora vai me ajudar Por exemplo Olha os caras que estão aí com contrato Até o fim da temporada Os goleiros Alexander Thiago Rodrigues Tem contrato até 31 de 12 de 2022 Raus E o Feltemann Todos esses aí Tem contrato Até o final da temporada Dos goleiros Com quem você permaneceria? Diz aí Alexander Thiago Rodrigues Raus E Feltemann Qual desses goleiros Você permaneceria? Olha Dos zagueiros Com o contrato até o final da temporada Nós temos o Danilo Bosa Que veio por empréstimo O Anderson Conceição E o Quinteiro Desses zagueiros Quem você manteria no time? Diz aí nos comentários Me ajudem Laterais Nós temos o Gabriel Dias Que está machucado O Léo Matos E o Edmar Edmar nem se fala, né gente? Edmar o Jamundo da Barca hoje Vai embora, meu filho Né? Então Gabriel Dias Léo Matos Edmar Não temos muita escolha, né? Difícil, né? Mas Escolhe aí Bom, os meios campistas Que nós temos Iuri Lara Luiz Henrique Veio por empréstimo Nenê E o Sarrafiore O argentino Qual desses Você manteria No Vasco? Eu ficaria Daria uma oportunidade ainda Para o Iuri Lara Para testá-lo na Série A O Nenê Eu ainda ficaria com o Nenê Apesar dele já estar Já velhinho Já está com a idade avançada Poderia trabalhar Na comissão técnica Bom Vamos ver E eu ficaria com o Sarrafiore Vamos ver também Bom Isso você que vai decidir Eu não quero dar minha opinião Os atacantes que nós temos Alex Teixeira Ramiel Vai embora na Barca hoje Vai embora hoje com o Edmar Bruno Tubarão Que não temos como analisá-lo Porque jogou pouco Veio por empréstimo E o Fábio Gomes Também veio por empréstimo Né? Com quem você ficaria E quem você mandaria Embora Tem um rapaz também O Paulo Vitor Né? Que é lateral esquerdo Que pra mim Já era pra estar Na vaga do Edmar Muito tempo Pelo menos pra testar o garoto Eu tenho certeza Que ele deve ser melhor Do que o Edmar Então O Paulo Vitor É outro nome também Então você vai deixar Nos comentários Quem você acha Que merece Permanecer no Vasco Para a próxima temporada Que tem condições De permanecer no Vasco Para a próxima temporada Eu preciso da sua ajuda Olha Eu também estou lá No TikTok Com notícias A toda hora Todo momento do Vasco Não é só uma vez Na semana não É toda hora Também no Kauai O link tá aí Na descrição Do TikTok E do meu Kauai Lá tem notícia Toda hora Segue a gente lá também Se inscreva aqui No meu canal Ative o sininho Comenta aí Me ajuda Pra que esse vídeo Possa ser bem comentado Eu quero que você me diga Quais são os jogadores Que devem permanecer E quais Quais seriam os nomes Da sua barca É Eu quero saber Qual vai ser a sua barca Coloca nos comentários Olha E compartilha esse vídeo Para que mais vascaínos Possa nos ajudar A sabermos Qual será a sua barca E quem vocês gostariam Que permanecesse Grande abraço E saudações Vascaínas Tchau 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 Obrigado.